No dia de hoje, a oposição protocola o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar o conjunto de irregularidades que se tem notícia desde março no âmbito do Ministério da Educação. Este requerimento, que já contou anteriormente, senador Jean, com 29 assinaturas e a partir de uma ação coordenada do governo, ainda no mês de abril, tivemos a retirada de algumas dessas assinaturas e que se encontrava sobre o Estado a partir dos últimos acontecimentos. Em decorrência da prisão do senhor ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, conseguimos, finalmente, as assinaturas que restavam. Este requerimento é protocolado, no dia de hoje, com um total de 30 assinaturas. Além das 28 já conhecidas de todas as senhoras e todos os senhores, contamos, ainda há pouco, com a honra de ter a assinatura do senador Marcelo Castro e de termos também a expectativa da assinatura, temos no dia de hoje a assinatura do senador Marcelo Castro e do senador Confúcio Moura. E temos ainda a expectativa de contarmos com a assinatura de outros dois colegas senadores que completará um requerimento de comissão parlamentar de inquérito com mais de 32 assinaturas. Portanto, é um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto